Dores lombares. Dores lombares provocadas por trabalhos intensos e postura inadequada, podem danificar a musculatura e causar danos à coluna. Esse tipo de problema pode afetar praticamente todas as categorias profissionais. A ler não faz distinção de sexo, idade ou hierarquia empresarial. Prevenção. A ergonomia é uma ciência que tem como objeto de estudo o equilíbrio entre o homem, a máquina e as condições adequadas de trabalho. Os cuidados ergonômicos são fundamentais e mostraram-se eficientes na prevenção da ler. Atitudes como manter as costas eretas, ombros relaxados e punhos retos fazem toda a diferença em um trabalho no escritório, por exemplo. Não esquecendo de fazer pausas e alongamentos. O ambiente de trabalho deve ser adequado à sua altura, peso e ramo de atividade profissional. A cadeira ou banco tem que ser o ideal para evitar problemas futuros. A postura ao estudar, jogar videogame ou ficar horas no computador também deve ser observada e corrigida com frequência. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que há uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.